Movimentos especulativos e clima desfavorável em importantes regiões produtoras interromperam uma tendência de queda das cotações internacionais dos principais grãos, milho, trigo e soja, que ocorria desde o segundo trimestre deste ano. Milho e trigo negociados na Bolsa de Chicago fecharam outubro em patamares superiores aos de setembro, segundo cálculos do valor data. O preço médio do milho subiu mais de 4% e o trigo cerca de 2%. Mesmo assim, no caso do milho, a queda da cotação do cereal em relação à média de dezembro chega a quase 17%. A soja reagiu mais lentamente e voltou a cair menos de 1% sobre o mês anterior. São nítidos os sinais de que os fundos que especulam nos mercados agrícolas fugiram de outros ativos e elevaram as apostas na alta da soja, do milho e do trigo na Bolsa de Chicago. E esse movimento pode continuar, apesar do aumento das ofertas globais nesta safra 2014-2015, o que puxaria para baixo os preços desses produtos. Dentre os produtos negociados na Bolsa de Nova York, um dos que mais recuaram foi o suco de laranja, com redução de quase 4% frente às médias de setembro. O cacau caiu 3,5%. Já o preço do açúcar subiu mais de 1% em outubro, frente ao mês anterior. Destaque para a cotação média do café arábica, que aumentou mais de 10% sobre setembro, mesmo com algumas chuvas que ocorreram nas regiões produtoras e previsões de mais precipitações. No ano, a valorização da commodity é superior a 80% diante da seca e do calor que afetaram a cultura. Legenda Adriana Zanotto